Pôr do sol Diana ligando pro meu pai pra saber se eu não fui porque eu não aparecia ainda Pôr do sol Pegando a filmagem toda Vamos fazer a filmagem da casa de Tietim Aqui Tietim Está muito escura a casa da senhora Faça uma explicação aqui Por que é que a casa está escura Fala alguma coisa aí Manda uma mensagem aí pra turma Pôr do sol Essa é a mensagem de Tietim Manda uma mensagem aí Manda um torpedo aí Olha aqui pra mim Manda uma mensagem aí Pra acabar aqui Manda uma mensagem de Tietim Olha lá Olha lá O sol está indo embora Aqui Aqui é a minha mensagem pra vocês É isso É isso aí Tietim Tietim Tietim